Se inimigos são fortes, sim, mas medo não terei A força está comigo, eu vou mostrar Nasci pra ser líder, nasci pra ser um campeão Vencer as batalhas e ser dos mestres o melhor Pokémon! Eu vou ser o mestre Pokémon! Fala pessoal, bem-vindos ao canal Coz Games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Y Sim, meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por Kalos No vídeo passado, então, nós conseguimos vencer o sétimo ginásio Lionstar Também falamos com o menino Lisandre, que colocou em prática o seu plano maquiavélico Para acabar com uma parte do mundo Agora então, vamos tentar impedir esse plano Vindo aqui acima, né? Tá aqui, ó, a armazilha que ele vai querer soltar, né? Vamos vir pra cá Que a gente parou bem aqui A gente tá até com a Serena, né? Ela tá aqui, rapaz! Vamos então seguir em frente Treinando os pokémons um pouquinho, né? Eles já estão aqui no level 54 A mais fraquinha é a Marina, ele leva 49 Mas ainda assim, um belo nível Simbora e vai então Se não me engano, a gente tem uma batalha contra o próprio Lisandre Rapidinho, né? Já, já Vamos então apertar aqui o botão Eu vou descer o elevador Simbora, cara! Hoje vai ser um episódio que vai ter muita coisa acontecendo Então, espero que vocês estejam preparados Talvez esse aqui seja o maior vídeo dessa série Tem um pessoal aqui Mas eu acho que eu consigo ignorar eles, né? Vou simplesmente vir aqui Tá aqui o Lisandre Vamos lá, rapaz! Tem aqui uma cena com você A flor da arma suprema finalmente floresceu sobre o solo Você não achou a beleza dela encantadora? Como já foi falado, ela tem a energia do pokémon lendário A gente não vai deixar você usar a arma suprema Mesmo que os recursos como a energia e espaço desses planetas sejam limitados O número de pessoas e pokémon aumentaram em nível insustentável Seja com dinheiro ou energia Aqueles que roubam são aqueles que vencem neste mundo Mas isso não te dá o direito de destruir todos aqueles que não foram escolhidos pela equipe Flair? Então me diga O Mega-Nel, você compartilha ele? Isso é diferente Nós competimos por ele, mas... Quando existe somente uma coisa naquele tipo Não pode ser compartilhada Quando algo não pode ser compartilhado Haverá uma disputa E quando algo é discutido Alguns terão que viver sem aquilo E isso é muito triste O único modo de criar um mundo belo Onde as pessoas possam viver sem a necessidade de brigar ou roubar É reduzir o número de vidas Mas e os pokémons? Mas e os pokémons? Lágrimas? Por que? Pokémon? Não devem mais existir Pokémon são criaturas maravilhosas Humanos trabalham junto com o pokémon E nos ajudamos mutuamente a florescer Mas precisamente por causa disso Eles inevitalmente irão se tornar ferramentas para guerras e roubos Já chega disso Você quer parar a arma suprema? E eu me recuso a fazê-lo Então eu vou mantê-los ocupados por um momento Ah, ele vai batalhar com a gente E é isso mesmo, Lisandre? Tá bom, né? Pode vir quente que eu estou fervendo Primeira batalha do vídeo pra vocês Ele já começa com o Mien Chau, né? Eu jurava que ele começava com o Pyroar Mas tudo bem Contra o Mien Chau O Greninja não vai ser muito útil não, né? Porque ele é fraco Tipo o lutador Mas vai que eu sou mais rápido, né? Sou sim Talvez mate, né? Porque é um golpe psico Ah, por um velho O chute Talvez mate O Greninja matou É, eu devia ter trocado pro Charis Devia ter trocado pro Ignor Mas tudo bem No problem Everything is fucking fine Vamos colocar aqui o Charis E usar o ataque de asa mesmo Já, Elvis, por Mien Chau Prontinho Easy peasy Ah, eu já ouvi que o Greninja ia aguentar Pelo menos um hit, né? Mas tudo bem O Grenin foi por 55 Muito bom Lisandre vai matar agora o Gairadus Tá bom, meu filho Mande aí o seu Gairaduzinho Eu coloco a Choquita em campo Choquita, acho que com Thunderbolt Já deve matar o Gairadus, né? Porque é quatro vezes Fraco, alto Tipo, elétrico Tem Intimidate, mas Isso é o de menos, né? Sendo bem sincero Tomar aqui um Thunderbolt Falece Easy peasy Gairaduzinho já, Elvis Próximo Eu sei que ele tem um Pyroa, né? Ignor foi por 55 Muito bom Ah, Pyroazinho Cara, contra o Pyroa Eu posso colocar a Marina Mas acho que ela não tem mais golpe de fogo, né? Golpe de água Então eu vou colocar a Blue mesmo Eu sei que isso é muito arriscado Mas Eu acho que a Blue consegue derrotar Um Close Combat Ou mesmo um Brick Break Deve matar sim o Pyroa Ouzo enervar, tá bom? Pode usar à vontade Brick Break Ou não, na verdade Um erro Perfeito Close Combat na cara do Pyroa E já Elvis Perdeu um pouquinho de defesa Mas ele saiu de menos O último Pokémon do Lisandra Agora eu não lembro qual é, véi Vamos descobrir juntos Marina foi por 50 50 Legal Show que ele tá por 54 Muito bom Ah, Houtcrow Ah, cara Posso colocar o Guilherme, né, véi? Guilhermezinho garante Porque é só dar um Moonblast E ele falece O Houtcrow Que é um Pokémon lá de Sinnoh, né? Que eu gosto pra caramba Ah, talvez no futuro Eu utilize numa série, né? Vamos lá então aqui O Moonblast Deve matar de primeira Vamos ver Ah, matou Já Elvis Vemos, cara Easy freaking Peasy Foi bem devoaço De ela estar aqui O credíssimo Lisandre E agora vamos para mais uma ceninha Ah, sim Eu mudei a minha roupa, né? Eu nem falei isso Eu mudei o meu outfit Isso aqui Ficou bem legal Na minha opinião Você é forte Como sempre Mas Agora é tarde demais Não existe mais esperança Para vocês Desçam até o andar mais profundo E vejam vocês mesmos Ainda não terminou Vitão Vamos procurar pelo Pokémon lendário Treinadores são protegidos por Pokémon Mas eles também protegem os Pokémon, certo? Olha Você pode ver a entrada para os Andares de baixo Bem ali Tá bom, né? Deixa eu só recuperar aqui O Greninja, né? Porque Aquela coisa, né? É bom ter os nossos Pokémon totalmente recuperados Beleza Não, meu filho Vamos usar aqui o Hyper Potion Não De cima Prontinho Agora podemos ir para o andar mais abaixo E tentar encontrar o Pokémon lendário Sai do mesmo, meu filho Por aqui Vai ter batalha não, né? Por favor Vamos nos apressar Minha filha Calma Vai dar certo Olha aí Batalha em dupla Receio que tenhamos que pedir para vocês voltarem O Pokémon lendário está no final desta câmera, afinal Por que você disse isso a eles? Quem faria algo assim? Ah, tá bom, né? Batalha em dupla Seis horas e meia depois Ok, pessoal Acho que chegamos no final, né? Para poder entrar na última câmera E temos uma ceninha aqui, hein? Vitão Serena É a Chauna Eu não acredito nisso O que você está fazendo aqui? Me desculpa, gente, sério Eu só vou atrasar vocês Mas Meus amigos devem Devem ficar juntos Sou eu quem devia estar me preocupando Você veio de tão longe até aqui E eu nem mesmo considero seus sentimentos Você está certa Amigos devem ficar juntos Vitão A gente devia ir junto, né? Ah, sim Vamos lá, né? Vamos Eu sabia que você ia concordar Ok, Chauna Vitão e eu vamos na frente Fique perto da gente, ok? Tá bem Obrigadinho Tá bem Vamos lá então, né? Se bora e vai Tem mais batalha? Eu não sei Espero que não Ah, tem É aquela coisa Vocês não precisam ver Ok, pessoal Derrotamos aqui esses dois Vamos então descer aqui, né? Se não me engano tem uma escadinha bem aqui Prontinho Vamos então pra cá, menina serena Ah, eu espero que não tenha mais batalha Eu acho que não Ou vai ter Vamos descobrir É uma fechadura eletrônica O que a gente devia fazer? Isso deve ajudar É um dispositivo que te ajudou quando você estava travando no Enigma Foi o Clement que me deu Uma fechadura eletrônica e um Enigma são o mesmo tipo de coisa, não é? Rapaz Mais ou menos, né? Tadá A fechadura abriu Ah, o dispositivo acabou quebrando Incrível, Shauna Você e o dispositivo do Clements são cheios de surpresas Então, nós finalmente estamos aqui O Pokémon lendário está lá dentro Vamos ajudá-lo Rapaz, vamos lá, né? Se embora ele vai, vamos ver no que é que dá Ok Um cenário bem bonito, por sinal, né? Oh, ceninha pra vocês de novo Vamos ver no que é que vai dar, né? Nós entramos na parte mais profunda do quartel-general De alguma forma é difícil respirar aqui Ei Aquela coisa que parece um casulo é um Pokémon lendário? Ela nem parece estar vivo, mas... Eita porra, do nada, tá ligado? Do nada, hein? Isso não é da sua conta, crianças A arma suprema já pegou 99% da energia de Pokémon lendário Mas só para garantir que o dobro nada seja nada Vamos acabar com esses intrusos Não, eu odeio ser perseguida Ela fugiu, menina Ah, Shauna Vitor, você cuida das coisas por aqui Eu protejo a Shauna Cuide daquelas pulgas que fugiram Não devemos subestimar as crianças que conseguiram chegar até aqui A estratégia dela foi simples, mas efetiva E conseguiu nos separar Essa garota é boa Você realmente pensa que pode nos derrotar? Rapaz, a gente tenta, né? Pode sair do meio? Obrigado Posso falar só com você? É... Eu sou obrigado a enfrentar esses quatro? Não sei Sem chance Não pode ser, impossível Contatem o Lisandre Chamem reforços É, realmente, pessoal Tinha que enfrentar os quatro Pra então poder liberar isso aqui, né? Ah, eu vou colocar aqui o Guilherme em primeiro Porque eu já imagino como é que vai ser essa batalha Então, é bom eu ter um Pokémon que seja útil, né, velho? Opa! Como! Obrigado! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paralisei já com a Choquita. Aí a Blue, ó. Asa do esquecimento. É um golpe voador? Isso não, né? É, é um golpe voador. Tá. Tá bom, né? Vamos colocar o Guilherme. Vamos colocar o Guilherme. Que eu acho que com o Draining Kiss ele não mata, né? Ah, eu tirei o Draining Kiss. Eu sou burro. Eu sou burro, né? Caramba. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar quem? O Kakashi, Marina... Cara, pior que a Blue seria a melhor opção, né, velho? Ah, velho. Eu vou... Eu vou tentar usar um clarão, vai. Vou dar um clarão deslumbrante. Vamos ver o quanto é que tira. Não mata. Não mata o Yavotal. Beleza, não matou. Parabéns. Parabéns. Vamos ver. Quanto é que tira? Não tirou muita coisa. Nota de boss. Se recupera? Ah, o golpe... O golpe tira... Tira vida. Ok, Yavotal. Você tá... Tá bem, você tá bem. Ah, eu vou tentar jogar um Ultra Ball só por desencargo de consciência. Eu tô com 40 Ultra Balls, né? Então, acho que a gente pode tentar capturar ele com um HP. mais ou menos, né? Vamos ver. Uma, duas, três, vai... Capturou, rapaz! Nossa! Cara, eu me recordo da época lá do White 2, do Black, do Platinum, que capturar lendário era uma coisa absurda de difícil. O Yavotal aqui foi tranquilebas. Ok, capturamos aqui o nosso lendário. Coloca aqui embaixo o nome que vocês querem dar pra ele. Eu adoro levar em consideração os nomes que vocês colocam, né? Nos comentários. E é isso, cara. Mais um lendáriozinho, né? Dessa vez o nosso primeiro aqui de Kalos. Vou adicionar a equipe não, cara. Vou colocar fora a minha arma. Eu não preciso. Minha equipe já tá boa, cara. Exatamente. Eu não quero adicionar. Que alívio. Agora eles não podem mais usar a arma suprema. Você é incrível, Vitão. Um pokémon lendário querer ser seu amigo dessa forma é inacreditável. Que desenvolvimento surpreendente. Eu nunca teria pensado que você era realmente o escolhido. O quê? Oh my god, Alisandre! Com a roupa do Dr. Octopus. Então esse era o poderoso Yavutal. Eu esperava mais de um pokémon chamado de lendário. Você deseja ajudar as pessoas? Você precisa da ajuda de um humano? O que você vai fazer com essa roupa? É você mesmo, Alisandre? Ah, tanto faz. Vitor já derrotou você. O que você tá fazendo aqui? Para mim, a vitória é usar a arma suprema. Para poder fazer isso, eu preciso reivindicar o poder do pokémon lendário e mandá-lo parar aquela arma mais uma vez. Eu estou pegando o pokémon lendário de volta agora. E dessa vez, eu não vou perder. Eu também usarei o Mega Anel e a Mega Pedra que você investigou durante as suas viagens. Oh, vamos enfrentar então o Alisandre. Ah, os meus pokémons não voltam, né? Ai, que delícia. Vamos então enfrentar ele com a equipe Main Marromen, né? Tá bom. Pelo menos. Ah, eu tô com o Guilherme, é verdade. Guilhermezinho, garante. Eu podia ter usado ele lá no começo, né, velho? Caraca, é verdade. E não precisava ter usado o Ignor, né? Eu podia simplesmente usar daqui um Moon Blast e matar do Minha Inchal. Eu nunca me toco disso, tá ligado? Eu sempre esqueço que o... Que os pokémons fadas são fortes ao tipo fighting. Beleza, Guilherme. Chegou 57. Manda o que mais, meu filho, agora? Vai mandar o Houndcrow. Pô, meu filho, continue aí. Continue mandando um pokémon que é fraco ao tipo Fairy. Se não me engano, três dos quatro pokémons dele são fracos ao tipo Fairy, né? Houndcrow faleceu. Vai dar certo ir pro Guilherme aqui, derrota todo mundo. Beleza. Vamos mandar o que agora? Pyroar. Tá, o Pyroar não é fraco ao tipo... Ah, voltaram! Ok, né? Show de bala. Todo mundo recuperou a vida. Beleza, vamos colocar então o Kakashi em campo. Que acho que com o Surf deve matar o Pyroar. Eu podia colocar também, né? A Bluey. Mas o Kakashi, ele resiste aos golpes de fogo. E o Surf já mata o Pyroar. Faleceu. Agora o último pokémon dele é especial, né, velho? O último pokémon do Lisandre. É um pokémon, como ele falou anteriormente. Ele agora está usando o Mega Anel e também uma Mega Pedra. Ah, vou colocar aqui o Guilherme em campo mesmo. Ah, e o Gyarados, o último pokémon dele, vai Mega Evoluir. Né? Tá aí o Gyaradosinho, ele vai usar Intimidate. Não tem problema, pode usar à vontade. Eu vou usar aqui o Dumbum Blast mesmo. Porque ele vai, né, usar o Mega Anel. Vai Mega Evoluir o Gyarados. Agora temos o Mega Gyarados. Que mudou a tipagem. Agora ele é Water e Dark. Então, o Moon Blast provavelmente vai matar o Gyarados. Vamos ver. Não matou. Ah, ele tem Iron Head. Legal. Legal, né? É uma boa ideia, né? Um bom contra-ataque. Porque golpes, Steel são fortes contra Pokémon's Fairy. Porém, Moon Blast novamente. E acabou o Gyarados, né? Easy peasy. O Lissandre não melhorou muito não em relação à última batalha. O Mariana foi para 52. Muito bom. E é isso. Derrotamos o Lissandre. Rapaz, não adianta. Você perdeu pela terceira vez nesse jogo. É isso aí, cara. Saga em frente. Você perdeu. Não adianta chorar, não. Sabe o que eu penso? Mesmo se tiver um pouquinho de alguma coisa, é melhor ainda poder compartilhar. Mesmo que você possa usar a Mega Evolução, isso é porque o Gyarados compartilhou seu poder com você, não é? E não somente o Gyarados, mas seus outros Pokémons também. O Pokémon lendário se foi. Então você não pode mais usar a Arma Suprema, certo? Você não precisa se preocupar sobre o futuro de todos sozinho. Eu acho que todos devem trabalhar juntos para fazer um mundo melhor e mais bonito. Se isso fosse possível, todas as guerras teriam acabado há muito tempo atrás. Eu só consigo ver o futuro. Um onde humanos ridículos e egoístas não pensam em nada além de si mesmos e roubam mais e mais uns dos outros. É um futuro trágico. O propósito original deste instrumento é trazer um Pokémon de volta à vida. Mas o Rei Antigo transformou-o nesta Arma Suprema. Quando o Pokémon lendário despertou, ele tomou de volta muita da sua energia, o seu poder, que havia sido enviado para a Arma Suprema. Não há muito desse poder restando, mas o suficiente para usar uma vez. Vito, pupilos de Sycamore. A Arma Suprema é a flor que desabrochou-se em nenhum proveito. Assim como eu. Mas isso termina aqui. Eu vou mostrar a vocês o poder que sobrou ainda pode fazer. Vito, Shauna, vamos sair daqui. A Arma Suprema é a flor que desabrochou-se em nenhum proveito. A Arma Suprema é a flor que desabrochou-se em nenhum proveito. Eu estou tão feliz que todos vocês estão seguros. Eu realmente respeito a coragem e a gentileza que todos vocês demonstraram. Obrigado. Todos nós estamos bem. Vocês estão bem, Tirno? Sim. Como você pode ver, todos nós estamos bem. Obrigado por perguntar. Nós trabalhamos juntos para salvar os pokémons próximos às pedras da Rota 10. Embora Syna e Dexio tenham se encarregado de batalhar contra a Equipe Flair. Quem são esses tais Syna e Dexio de quem estão falando? Nós somos os heróis mascarados. Não esquenta, Tirno. Nós fizemos o melhor para podermos... Para pôr um fim ao plano da Equipe Flair. Ah, nós temos boas notícias para você. Nós conseguimos destruir a máquina no laboratório de Lisandre que estava espiando as transmissões do rolo-missor das pessoas. Então nós não precisamos mais lidar com a Equipe Flair. Agora eu posso voltar a completar a minha Pokédex. Então finalmente acabou, certo? Nós podemos voltar a nossa aventura, certo? Vamos voltar a cidade de Anistar e começar de onde paramos. Ok, né? Ah, só. Serana. Obrigado, Vitão. Eu tenho muito respeito para você como amigo. E é por eu te respeitar que eu quero derrotar você em uma batalha sendo sua rival. Eu falo sério. Tá bom, minha filha. Não se preocupe. Logo, logo a gente batalha. Talvez nesse vídeo. Olha, o cara apareceu de novo. Há muito, muito tempo atrás. Um homem havia feito uma arma suprema, mas usá-la requeria a força vital de muitos Pokémon. O Pokémon que teve garantida a vida eterna soube de tal atrocidade. O Pokémon eterno ressuscitado foi embora, deixando aquele homem sozinho para sempre. O homem ficou surpreso e triste. Ele o havia ressuscitado para que, assim, eles pudessem ficar juntos. Dias e mais dias se passaram, mas eles nunca se reencontraram. No fim, o homem perdeu toda a sua humanidade. Um homem condenado a vagar, impregnado pela luz da arma por toda a eternidade. E um Pokémon também fadado a vagar até o fim dos tempos. Aonde ele está agora? O que eu devo fazer para encontrá-lo? Beleza, então. Ok. Eu vou recuperar os Pokémons e também voar em direção a onde está, para então continuarmos a nossa aventura nesse vídeo. Simbora e vai. Ok, pessoal. Voltamos então aqui para a cidade de Anistar. E agora podemos seguir em frente para a próxima cidade. Opa! Estão me ligando. Fale aí, rapaz. Sai que amor! Você tem um minuto? Eu gostaria de falar com você pessoalmente. Vamos me encontrar na cidade de Corimway. Tá bom. Beleza, professor. Te encontro lá. Não se preocupe. Vamos vir para cá. Ah, é. Eu lembrei. Vai ter um evento bacana com o Psychomore lá. Eu vou até colocar aqui logo o Ignor em primeiro. Você já deve imaginar o que é, né? Não sei. Ok, vamos então sair aqui dessa transição, né? Vocês podiam perceber que tinham dois carinhas ali ao lado que nos impediam de passar caso a gente não tivesse feito o evento lá com o lendário, com o Lisandro e tudo mais. Estamos agora na rota de número 18. Essa rota aqui que tem caverna, tem um caminho bem bacana até chegar na próxima cidade, né? Que é Coriway. Eu acho que é assim que se fala. Vamos então utilizar aqui o Repel. Eu já estou com o Repel ativado, já? Não. Ativei agora. Prontinho. Vamos então para cá. Ó, olha um Pokémon saindo do matinho. Qual é o Pokémon? Let's find out. Hitmore! Ei, véi. Na moral, Hitmore é legal pra caramba, hein? Curto pra Dedéu esse Pokémon lá de Unova. Queria até ter utilizado na série o Pokémon Black, né? Mas infelizmente ele é um Pokémon que a gente só encontra lá no final do jogo. Então eu acabei optando pelo Dermanenton, né? Que é um Pokémon que eu curto pra caramba também. Agora, pra gente chegar na cidade, acho que é por aqui, véi. Se eu vim por aqui, eu encontro alguma pessoa ou não, né? Só se usasse ali o Rock Smash. Mas eu não estou com ele ativado, né? Então vamos por aqui mesmo, com cuidado. A gente está quase no final já. Chegamos! Cidade de Coriway. Foi bem fácil chegar, por sinal, né? Agora, onde é que está o Professor Saikamore, né? Preciso achar ele. Saikamore, cadê você, meu filho? Eu preciso te achar. Pronto. Tá aí ele, veio correndo. Fale comigo. Peço perdão pelo Lisandre. Perdão pelos problemas que ele causou. E eu devo agradecer a você. Eu sinceramente me sinto agradecido pelo que fez para todas as pessoas e pokémons do mundo. E parando a equipe Flare, você também salvou Lisandre. Eu sempre soube que ele desejava um mundo mais bonito. E talvez um dia a população de pessoas e de pokémons do mundo irá crescer até que os recursos comecem a ficar escassos. E então, se alguém algir com ganância nesse mundo, certamente outras pessoas ficarão sem nada. Se todas as formas de vida continuarem agindo assim, não sobrará nada para ninguém no fim. E também não sobrará nada para roubar, não é? Mas o que eu realmente queria era que ele colocasse seu ego de lado e nos guiasse a grandes alturas. Eu nunca tive essa discussão com ele. Então eu tenho a minha parcela de culpa por isso. Ah, bem. Chega disso. Vitor, eu quero que vocês, seus pokémons, peguem tudo o que aprenderam em sua jornada e venham para cima com tudo. Oh, vamos batalhar de novo com o Saikamore. A gente batalhou com ele, acho que no segundo episódio dessa série. E agora de novo, ele vai utilizar aqui o Venasaur, o primeiro pokémon dele. Curioso de ter, né, três pokémons. Porque um deles eu peguei, né, o queridíssimo Charizard aqui. Vamos então ativar logo o Mega Charizard Y. Eu sei que não é necessário, né, mas faz tempo que eu não uso ele, né? Vamos colocar aqui ele em campo. E aí um Lança-Chamas já mata o Venasaur, né? Vamos lá. Vai aumentar então o poder dos golpes de fogo. É bom isso porque logo logo ele vai colocar o Blastoise, né? E o Blastoise não vai conseguir usar os seus golpes de água muito bem por conta, né, desse sol forte. Belezinha. Choquita foi pro 57, muito bom. Ah, Blastoise, exatamente, é ele que eu tava falando. Quanto o Blastoise, Choquita, né? Choquitinha da massa. Thunderbolt já deve matar o Blastoise. Belezinha, sai como eu mandou. Pokémon maravilhoso, né? A gente usou na série do Pokémon Leaf Green. Toma aqui o Thunderbolt. Vamos ver se mata. Matou. Easy peasy. Tchau, tchau, Blastoise. Até a próxima. E o último Pokémon, o meu favorito de todos, né? Olha, Guilherme foi pro 59, hein? Pele seca. Ah, se tiver o Sol, ele perde HP. Beleza, beleza. Agora eu vou colocar o Charizard, né? Contra o Charizard vai ter que ser o Kakashi. Não, Choquita. Choquita mantém. Se eu colocar o... 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 O credíssimo Greninja. Os golpes de água não vão ser super efetivos. Na verdade vai ser, sim. Mas vai tirar bem pouquinho do Charizard por conta, né? Do clima. Mas ainda bem, né? Que Thunderbolt na cara do Charizard é o suficiente pra acabar com esse Pokémon. Kakashi foi pro 58. Muito bom. E é isso. Derrotamos o Seikamore. Easy peasy, meu filho. Valeu aí pela batalhazinha, né? Você usou só Pokémons tops lá de canto. E é isso. Cara, essa roupa ficou muito legal, velho. Eu acho que eu vou manter essa roupa até o final da série. A força que você conseguiu é simplesmente maravilhosa. E... Você realmente ama e confia em seus Pokémon. Vitor, uma mina de ouro de tesouros está escondida nessa cidade. Se você quiser, tente encontrá-la. Bem, eu estou fora. Eu tenho muitos preparativos a fazer. Eu tenho uma bela surpresa planejada pra todos vocês em agradecimento por lutar contra a equipe Flare e salvar Carlos. Valeu, professor. Ok. Agora eu tenho que vir pra cá... Deixa eu ver aqui no mapa de Carlos. Porque se eu não me engano, eu tenho que ir pra rota 19 e... Ah, é pelo sul. É pelo sul, né? Sim, o repel acabou. Não tem problema não. Eu ativo já já. Vamos vir aqui pelo sul da cidade. Que vai ter mais algumas batalhinhas tops. Chegando já já. Ó, temos na rota 19. Eu tenho que ir pra um canto que tem uma ponte, né? Se eu não me engano. Vamos ativar o repel. E aí, agora vamos para tal ponte. Que é onde a gente vai ter mais algumas batalhinhas tops. Vamos por aqui. As últimas batalhas do vídeo, eu acho. Se eu não me engano. Tá aqui, ó. Acho que é essa ponte aqui, é? Vamos ver. Acho que sim, hein? Vitão! Vamos ver. Ó, tchau, nozinha. Ei, você sabe o que está prestes a acontecer? É claro. Tá certinho. Nós vamos batalhar. Afinal, nós somos treinadores Pokémon. Beleza, minha filha. Esse episódio está lotado de batalha, né? Então, provavelmente vai ser o vídeo mais longo dessa série. Ela vai colocar, então, o Delcari em campo. O Delcari, ele é normal, né? Assim, não que seja necessário. Mas eu vou usar, então, o Mega Charizard Y. Para poder acabar com ela mais rápido. Se eu não me engano. A Shauna. Ela vai ter esse Delcari. Aí vai ter um Goodra, eu acho. Vai ter um Goodra. E aí o inicial, que é fraco, é o nosso Pokémon. No caso, o Greninja. Ela vai ter um Pokémon de fogo, agora que se esqueceu o nome. Delfox. Delfox. Goodrazinho. Contra o Goodra, a gente vai colocar o quê? A Marina ou o Guilherme? Colocar a Marina em campo. Colocar a Marina. A gente não usou a Marina ainda. Vamos colocar ela aqui. Pokémon que eu curto pra caramba, né? O Dragaldi. Só não sei se ela vai aguentar o Goodra, né? Porque Goodra é pseudo lendário, né? E ele é mais rápido que a Marina. Usou o Dragon Pulse. Eu acho que a Marina vai morrer. Não morreu. Parabéns. Vamos ver se é o suficiente pra matar o Goodra, né? Please. Não matou. Tá. Beleza. Eu tenho certeza que o Goodra vai querer usar um golpe dragão. Então eu vou tirar o Dragaldi. E vou colocar aqui o Guilherme. Porque aí ele vai ser imune aos golpes dragão. Vou ser fada. Agora é só usar aqui o queridíssimo Explosão no Lar. E já Elvis para o Goodrazinho. Tchau, tchau. Valeu, falou. Até a próxima. E agora a gente vai enfrentar o último Pokémon da Shauna, né? Que é o queridíssimo Delphox, né? Pokémon que eu curto pra caramba. É o meu Pokémon favorito dos iniciais aqui de Kalos. Eu vou colocar então o Kakashi. Eu sei que tá, né? O Sol grande. Então os golpes de fogo do Delphox vão estar mais poderosos. Só que a Delphox, ele é do tipo Psychic. Então provavelmente um furto. Deve tirar bastante, né? Beleza. Fogo místico. Will-o-Wisp, né? Ah não, é um golpe de fogo mesmo? Tá, beleza. Ataque especial diminuiu. Não tem problema não, meu filho. Ah, diminuiu agora, né? O Sol não tá mais acontecendo. Mas com um golpezinho já Elvis. Tomou aqui, furtei. E já Elvis. Beleza. A gente vai ter acho que mais duas batalhas. Até a gente ir pra próxima cidade. Então vou seguindo aqui. Não vou cortar pra vocês. Vou fazer todas as batalhas seguidas. Porque eu acho que fica legal, né? Pra poder finalizar o vídeo de maneira correta. Isso me lembrou da nossa batalha na cidade de Aquador. Aquacord? Sei lá como é que fala aquela porra de cidade. Aquela foi a nossa primeira vez lutando ao lado dos nossos Pokémon. Olá, Vitão. Olá, Shauna. Olha, Tiano e o Trevor. O que vocês dois estão fazendo? Nada demais. E vocês, meninos? Nada também. Nós saibamos do Vitão pelo professor e viemos correndo o mais rápido que possíveis. Vitão, nós podemos ter uma batalha Pokémon? Ah, desculpe perguntar tão de repente. Ah, assim. Tu perguntou e a gente já começou a batalha, né? Beleza. Ah, contra o Tierno. Eu sei que ele tem um Corphish. Que evoluiu pra, né? Claramente pra Crown Down. E ele já começa com o queridíssimo Talonflame. Cara, contra o Talonflame, eu não preciso nem de Mega Evoluir. Eu vou usar aqui só um Talio mesmo. Dois Talios deve ser o bastante, só que não, né? Só que não. Ele já tá aí aumentando, então, o ataque dele. Eu devia ter tentado logo colocar o queridíssimo... Ah... Os Acrobatics. Tiro bastante. Tá. Eu... Eu vou Mega Evoluir. E vou atacar. Vou até aumentar aqui a velocidade do jogo. Vamos lá. Mega Evolui. E toma aqui um Talio. Eu acho que é bastante pra matar. Aumentou, então. Claro, calor energético. Beleza. Tomou. Easy piece. Eu aumentei a velocidade só porque... Vocês já viram essa Mega Evolução milhões de vezes, né? Crown Downzinho. Ah, contra o Crown Down, cara. A gente pode colocar a Choquita, né? Choquita em campo. Um Thunderbolt é o suficiente pra acabar com esse Pokémon lá de... De Rowan, né? Pokémon que eu curto pra caramba, por sinal. Beleza. Toma aqui, então. Um Thunderbolt. Deve ser o bastante pra matar. É, facilmente. Fácil, fácil. Derrotamos aqui. E agora, o último Pokémon do Tierno. Eu não lembro qual é. Level 60, Guilherme. Muito bom. Pele seca, né? Vai diminuir o HP da Choquita. Não tem problema. Roserade. Cara, contra o Roserade, a gente coloca aqui o Wignel mesmo e vence. É... Com Lança Chamas e Jailbs. Voltou Mega Evoluído. Muito bom. Beleza. Toma aqui esse Lança Chamas. E tchau, tchau, Roserade. É um Pokémon que eu também gosto. É lá que ensinou. Belezinha. Easy freaking pinzinho. Agora falta derrotar o Trevor, né? Temos o Trevor pra batalhar. E aí, depois disso, a gente pode, então, chegar na próxima cidade já. Uau! Tierno pedindo uma batalha? O que será que houve com ele? A cidade de Geosense me fez pensar. Se Vitão não estivesse lá, eu não estaria dançando agora, certeza. Isso me fez querer conhecer Vitão melhor e acho que uma batalha seria a melhor maneira de fazer isso. É meio egoísta da minha parte, eu acho. Mas também é uma forma de agradecimento a ele. Tierno. É tão bom quando treinadores Pokémon como nós podemos entender os corações e mentes de outros treinadores e seus pokémons através da batalha. Mas antes de qualquer coisa, devemos curar os pokémons. Vai curar meu também, rapaz? Agora é sua vez, Vitão. Valeu. Eu acho que vou fazer como os outros e ser seu oponente também. Mas dessa vez, não será sobre o Pokédex. Será uma batalha pokémons. Beleza, meu filho. Pode vir, então. Vou te enfrentar, queridoíssimo Trevor. Ele vai começar com o Raichu, hein? Raichuzinho da massa. Pokémon legal. O Ignel. Ele não é super efetivo. E eu devia ter Mega Evoluído. Porque o dano que eu vou levar agora, talvez... Ah, usou Chamego. Sério? Paralisou o desgraçado. Paralisou o Ignel. Choque do Trovão. Thunderbolt. Agora mata. Agora mata o Charizard. Não matou, não. E a gente derrotou. Simples assim. Ha, ha, ha. Easy peasy. Vai mandar o que agora, meu filho? Blue e fogo para os 56. Muito bom. Aerodactyl. Olha aí. Só tem Pokémon de canto, você, meu? Vamos, então, colocar o Kakashi. Kakashinho vai ser útil contra o Aerodactyl. Seria bom se ele estivesse em uma pedra de Mega Evolução, né? Porque, assim, o Trevor poderia evoluir. O Aerodactyl. Ah, o... O Tierro não poderia, né? Porque nenhum dos Pokémons dele Mega Evolui. E também nem a Shauna, né? É, então, o meu argumento foi... Foi contrabalanceado aí. Ha, ha, ha. Beleza. Ah, qual o último Pokémon dele? Flordes. Pokémon aqui da própria região de... Ah, Carlos, né? Pokémon Fada. Vamos colocar, então, aqui, agora, finalmente, a Marina. Que vai ser útil porque... Ah, é super efetivo ao tipo... É... Fada. Bomba de Lodo. Caraca, mais rápido? Tá bom. Realmente, a Marina é bem lenta, né? É por isso que eu coloquei a Quick Claw nela. Pra ver se ela consegue atacar e ser mais rápida, né? Bomba de Lodo de novo. Confissão. O que que esse golpe faz? Eu não sei. Diminuiu o quê? O ataque especial, tá? Talvez ela não morra com esse golpe. Mó chatona você, minha filha. De novo. Meu filho. Qual é a chata? Diminuiu o ataque especial dos outros. Toma. E faleça de uma vez. Eu não sei se a Floges tem uma defesa especial muito alta, né? Deve ser por isso que ela não... Porque ela aguentou tantos hits da Marina. Ok. E é isso. Vencemos. Derrotamos o queridíssimo Trevor. É isso aí, meu filho. Você já é o vice. Ok. Derrotamos os três, né? Excluindo a Serena, que não apareceu. Eu ainda lembro. Eu ainda tento tanto aprender. Será que eu não tenho o que é preciso? Eu não pensei que ouviria você se preocupar sobre isso de ser fraco ou forte, Trevor. Você parece muito mais ousado do que costumava ser. Será porque você começou uma jornada? Ou talvez isso tenha sido graças a algo que você aprendeu por estar com seus pokémons e com a gente, seus amigos. Falando nisso, onde está a Serena? Ela está em um treinamento com o guru da Mega Evolução. Ela disse que os amigos são amigos, mesmo que não possam estar juntos. Concordo. Bem, a gente tem algumas coisas para fazer. Nos vemos por aí. Olha, só não ficou. Eu ainda tenho orgulho de ter partido em uma jornada. Eu fiz algumas ótimas amizades. E graças a minha fioniquezinha, que conheci antes de partirmos, fui apta a visitar muitos lugares. Conhecer muitas pessoas legais e criar memórias incríveis. Então, isso é de nós. E deu para a gente, então, o HM-5 Waterfall, né? Que é o cascata. Mesmo que você esteja batalhando sem ensino do ginásio da cidade de Snowbelly, você pode usar o cascata. Eu vou nessa. Vejo você por aí. Valeu, queridíssima Shauna. Muito obrigado aí por um golpe bastante útil, né? O Waterfall, apesar de não funcionar muito bem no Greninja, porque ele é um Special Attacker. Mas, ainda assim, é um golpe que pode ser útil em alguns pokémons da nossa equipe. Enfim, vamos então entrar finalmente na cidade de Snowbelly. E aqui, pessoal, eu termino mais este episódio da nossa série de Pokémon Y. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal, para quando o vídeo sair, você já recebê-lo. Segue, é claro, o canal das redes sociais, né? Instagram, Facebook. Também tem o canal do Discord. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E, se possível, também, seja membro do canal. Assim, mais pessoas estarão ajudando. E eu vou poder trazer cada vez mais conteúdos tops. Se possível, também compartilhe o vídeo. Você vai estar ajudando para a ideia. E comenta aí embaixo qualquer coisa que você queira comentar. Enfim, eu espero, é claro, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui! Fui!